Muito bem, abra um caminho. Temos que levar esse chicolita pra nossa UTI especial imediatamente. Mas como foi que... O estado é crítico, não temos tempo para explicações. Vamos embora. Desculpe. Eu não os conheço. De onde são vocês mesmas? Vamos aí, Filipe, que frase encrenca. Tem seguro porque a encrenca é em duplo.